Eu te quero um pretinho de cabelazinho Solta pra forte um pouco de carinho Calma pretinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já fico bolada Com suas amigas jogando pra mim Slepe na flepe na jazz Splash afogando meu pão na xereca Rock de poque, poque, poque Anemão perereca Slepe na flepe na jazz Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lanço, o pós não canta Na onda da paz, eu sei Dentro da boquinha, pois cria Olha pra mim, joga o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta Arianna falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota é bruta Na sua cadeira não tem Bandido, não mais com carinha de neném Que depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Bandido Não mais com carinha de neném Que depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém A gente quer dar pro barra Bolaê, brisaê Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papel, faz assim Bela, 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 bela Do heila ou ama Gosta de baila Dobalha ou ama Gosta de baila Pina gostosa no beat Lecosta rebola no pique Anitta Escuta batida Do nada ela vira Dançarina Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Caraca o bigodinho, do homem, toma Alguém quer o juninho, pra fazer um hum Toma, 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 toma É que ela gosta dos cachorros no rio Descarada, ela no centro, centro, centro E eu no taca, taca É que ela gosta dos cachorros no vaqueiro Descarada, ela no centro, centro, centro E eu no taca, taca, taca Teu corpo me enlouquece demais Me diz amor como é que desce Sobe, infina e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce Vai, ane, guia, monta pra elas O nenor sou marolento Taca, taca, tudo tem O nenor sou marolento Vai, ane, monta pra elas Vai, ane, monta pra elas Sem fofoca, sem cuchiharra, sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca Começo o nouro No libio Ó, toma-ma, retoma marretada То Ó, toma-ma, retoma marretada Ti-ó, tom-ma, retoma marretada Do tú Vai, ane, monta-me embaixada Voltar pra montada Ela voltada bem, caçada Foi, cat-ma, ela voltada Muita, morre, voltanytabau Entao Entao a montada To ficar louco Pra pegar G4, 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 vai ser pior vagabundo Toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada do time, toma uma retada Perigo Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Ai, G3, ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai